As nuvens encobrem um dos principais atrativos para quem gosta de uma boa praia. O tempo assim espanta a diversão de muitos, mas o que não é bom para alguns é a alegria de Mayara. Ela tem cinco anos e nasceu com albinismo. A menina praticamente só sai de casa quando o sol se esconde. E momentos como esse de brincar aqui na rua, como toda criança costuma fazer, são raros para Mayara. Ela só está aqui hoje porque não tem sol. Caso contrário, a brincadeira fica só dentro de casa. Quando tem sol, como é que faz? Não pode brincar. Aí você brinca onde quando tem sol? Em casa. Só em casa? Não pode pegar um pouquinho de sol? E é aqui que a criança passa a maior parte do tempo. As bonecas são suas fiéis companheiras, porque na escola ela escuta muitas palavras que a deixam bastante triste. Meus amigos riam de mim e eles me xingam tudo de feia, ridícula. A pele branquinha precisa de cuidado especial para evitar o câncer. A recomendação médica é passar protetor solar infantil com o fator no mínimo 60. Por mês, são utilizados pelo menos dois frascos de 100 ml. Cada um custa cerca de 90 reais. A mãe de Mayara já tentou pegar o produto na farmácia Cidadã. Já recorreu à Defensoria e ao Ministério Público e não conseguiu nada. A gente corre atrás de uma, corre atrás de uma, só respira e a resposta é não. Espera. Espera em casa. Só que com a criança dentro de casa, a gente não tem como esperar. Tem que correr atrás. Ela usa na filha o restinho de protetor que tem. Maria Cristina está desempregada, cria mais dois filhos sozinha, paga aluguel no valor de 350 reais, além da energia e mantimentos para casa. Mayara recebe benefício de um salário mínimo por mês por causa da doença dela. É apenas esse dinheiro que sustenta a família. O que aparece eu vou fazer, né? Como esses dias todos eu estava pedindo alguém para arranjar faxina ou tomar conta de idoso no hospital, para poder render mais, porque está difícil viver só com um salário só. No momento, eu queria que alguém pudesse me ajudar. Já pelo menos dois tubos de fiche solar, que é o que eu mais estou precisando agora. No momento, eu até sem. A criança ainda tem problema na visão. Os olhos claros ficam incomodados até com a luz da nossa câmera. Por isso, no momento em que a usamos, ela ficou com a cabeça baixa. Mayara não enxerga direito. Para ver televisão, só de pertinho. Ela também tem esbarrado muito nos objetos. Uma das causas é o óculos, que está muito velho e deveria ter sido trocado no início do ano. Mayara faz aniversário no dia 8 de julho e sabe o que ela gostaria de ganhar de presente? Eu tenho que colocar o óculos dela. Esse aí não está dando para enxergar, né? Aí eu tenho que... o óculos dela eu não comprei ainda, que ela tem para comprar desde fevereiro. Eu ainda não comprei, que eu tenho que trocar. Tenho que trocar a lente e a armação. Tenho que trocar. A lente custa R$ 60,00, R$ 700,00 e a armação R$ 200,00 e pouco. Então, tudo vai para R$ 1.000,00. Por causa dos sintomas do albinismo, o shampoo e o creme de cabelo também têm que ser especiais. A situação da pequena Mayara entristece toda a família. Apertado, porque um filho é tudo para a gente e a gente faz por eles. Se aí eu esqueço até de mim, mas dele eu tenho que correr atrás. Eu queria que fosse como? Ai, eu queria que fosse diferente, né? Eu queria que pudesse dar as coisas aos meus filhos. Mas não é assim, é difícil. Se a gente tiver esperança nem fé, não insiste muito. Com o coração apertado, porque eu não posso ajudar, não tenho condições. Aí fico apertado, né? Porque precisa fissolar toda hora para passar. É tomando um banho e fissolar. Tomando um banho e fissolar. Então, não tenho como, né? A pele branquinha, igual a de um anjinho, reflete o coração puro e bondoso que Mayara tem. Ficamos com ela cerca de uma hora e, nesse pouco tempo, foi possível registrar a carência da menina por atenção e carinho. Além dos produtos que ela tanto precisa para viver com saúde, essa bonequinha necessita também de respeito e compaixão. Tem esperança de não ir a mudar? No mundo que a gente vive, a gente tem que ter sempre esperança. E fé. Não, meu filho. Acabou o mundo. Acabou o mundo.